Seja muito bem-vindo aqui ao Musicalizão da Academy no YouTube. Eu sou Matheus Tavares e hoje nós vamos falar sobre quanto você deve investir em tráfego pago em anúncios no Facebook, no Instagram e no YouTube, por exemplo. Mas se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, arroba Matheus do MKT. Hoje em dia, fazer anúncios nas redes sociais é um grande diferencial pra você que quer crescer sua carreira artística. E ao contrário do que muitos pensam, fazer tráfego pago, fazer anúncios, isso não é um bicho de sete cabeças. A gente tem alguns vídeos sobre isso aqui no canal, você pode acessar aí nos links da descrição depois que assistir esse. Mas hoje, uma das perguntas que a gente mais recebe aqui no Musicalizando é qual é o valor ideal que devemos investir em anúncios no Facebook, no Instagram, no YouTube, em cada conteúdo, em cada publicação? A resposta é muito simples. Qualquer valor, qualquer quantia. O que importa não é o valor em si investido, e sim, a ação, o processo de estar sempre investindo em anúncios. E não só estar sempre investindo, mas também investindo da maneira certa, com uma segmentação inteligente e usando as melhores práticas de campanhas. Então, você deve usar a verba que você tem no momento na sua carreira. Pode começar com R$10,00 até R$100,00, R$5.000, o que você tiver de grana e estiver disposto a investir. Porque o que realmente importa é a consistência e a estratégia da entrega desse anúncio. As plataformas de anúncio do Facebook e do Google, que é o anúncio para o YouTube, elas são bastante maleáveis. Elas funcionam de maneira self-service. Ou seja, você pode definir campanhas, você mesmo fazer as campanhas, você pode colocar qualquer valor. Obviamente, se você botar R$10,00, você vai impactar um número bem menor de pessoas, vai ter um resultado bem menor do que se você investir R$1.000,00. Mas o princípio é o mesmo. É você investir esses R$10,00 para que eles rendam o quanto você investiu. Para que você maximize o resultado, não importando o valor investido. Não adianta nada você investir R$1.000,00, mas não saber fazer anúncios da maneira certa. Você vai pegar esses R$1.000,00 e vai jogar pelo lixo, pelo ralo. Eu só tenho uma observação. Enquanto no Facebook, você pode investir qualquer valor, desde R$1.000,00 a R$1.000,00 e obter algum resultado, no YouTube, especificamente para impulsionar um vídeo seu, por experiência própria, eu recomendo que você invista um valor um pouquinho mais alto do que R$1.000,00 a R$10,00. Porque o anúncio dentro do YouTube, ele funciona com uma dinâmica diferente do Facebook. No YouTube, eu recomendo que você invista em torno de R$500,00, R$200,00, R$300,00, pelo menos a cada videoclipe seu impulsionado. Ainda assim, são valores baixos, considerando o que se pode investir de máximo na plataforma, mas é um pouquinho menos maleável que no Facebook e Instagram, em que você pode investir R$50,00, R$30,00 por publicação. Os anúncios de YouTube têm como principal resultado, direto das campanhas, o aumento do view naquele vídeo que você está impulsionando. Então, para você ter um aumento expressivo de view, é necessário que você invista um pouquinho mais do que você investiria no Instagram ou no Facebook, beleza? Isso aí é uma dica de ouro que eu estou dando para vocês. Então, resumindo, no Instagram e Facebook, você pode investir desde R$10,00, R$50,00, R$100,00, valores iniciais, e no YouTube, você investe uma ordem de grandeza um pouquinho maior, R$200,00, R$300,00, R$400,00. É claro que quanto mais verba você colocar, usando essa verba com inteligência, com a segmentação certa, por exemplo, mais resultado você vai ter. Mas não espere começar a investir em anúncios só quando você tiver muito dinheiro. Comece colocando que você pode investir nesse momento, que você tem de verba para gastar agora. A consistência também é um fator primordial para você fazer anúncios e tráfego pago. Por exemplo, se você impulsionar um único post no seu Instagram, durante uma campanha de lançamento de uma música, e depois não fazer mais nenhum anúncio dessa música, você provavelmente vai ter um esforço em vão. Porque o grande segredo é você impulsionar constantemente ao longo de um período. Toda semana está fazendo um anúncio novo, todo mês tem uma verba de anúncios e botar essa verba para rodar. É importante você planejar a sua comunicação, o seu cronograma de conteúdos, e junto com esse planejamento do cronograma, você planejar as suas campanhas em cima desses conteúdos. É essencial que você já defina uma verba e direcione essa verba para os principais conteúdos daquele mês ou da divulgação daquela música. Por exemplo, se você tem seis publicações no seu feed sobre o seu próximo lançamento, você pode diluir essas seis publicações em três semanas de conteúdo, dois conteúdos por semana, e aplicar uma campanha de anúncios para os posts mais estratégicos, mais importantes desses seis posts que você criou. Ou os posts que mais deram resultado orgânico, você pode botar uma grana para potencializar esse resultado que já foi bom organicamente. E aí, a outra parte da verba, você tem que separar e guardar para impulsionar o seu videoclipe quando ele sair no YouTube. Por exemplo, se eu tenho mil reais, eu posso direcionar 60%, 600 reais para o YouTube e 40%, 400 reais para o meu Facebook e Instagram. Isso aí é uma distribuição interessante. Lembrando do princípio que eu falei, de investir sempre um pouquinho mais no clipe do YouTube, porque ele necessita de uma verba maior para ter mais tração. E isso que eu acabei de falar já é um pensamento estratégico, um planejamento que você está fazendo em torno do seu conteúdo e de como você vai potencializá-los com o tráfego pago. O tráfego pago é um dos pilares essenciais para a carreira de qualquer artista. Uma estratégia bem amarrada de tráfego pago te traz inúmeros benefícios, como, por exemplo, aumenta o alcance do seu conteúdo, impactando novos possíveis fãs, atinge pessoas que já conhecem o seu trabalho e compensa a baixa entrega do conteúdo orgânico em algumas publicações. A gente sabe que o Instagram, o Facebook, eles limitam a entrega do conteúdo orgânico. A menos que o seu conteúdo viralize, esse conteúdo orgânico, essa entrega orgânica costuma não ser tão grande. Então é bom você botar uma graninha de tráfego para poder aumentar essa entrega, dar uma potencializada. Outro benefício é a possibilidade de construir uma segmentação. Com os anúncios, você consegue definir um público certeiro que você vai atingir com o seu conteúdo. Você pode definir nos mínimos detalhes, especificar exatamente qual é o perfil do consumidor, do público que você vai impactar com seus anúncios. E tem outros diversos benefícios que eu posso citar aqui, mas você pode ver mais disso dentro do nosso curso Musicalizando 360, que é um curso, na minha ideia era a Faculdade de Música, em que eu tenho dentro desse curso um módulo que eu ensino só tráfego pago para artistas e pessoas que trabalham na música. Vale a pena conferir depois. Eu espero que tenha ficado claro para você, e a partir de hoje você consiga ter resultados expressivos e começar a aplicar as estratégias certas para fazer tráfego pago em torno dos seus lançamentos musicais. Não se esqueça de deixar aqui o seu like e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!